Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga DC, entenda a história de todos os filmes da DCU parte 2. Lá do canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Bora acompanhar aqui pra ver o que ele está falando nessa segunda parte. Na primeira parte eu achei muito legal, teve bastante crítica da parte deles e também até de mim também, de algumas coisas que aconteceram e tal. Então eu só quero ver agora como é que vai ser essa segunda parte com vocês, tá bom? Então eu peço desculpa pela demora de trazer essa segunda parte. Não se preocupe que eu vou trazer todas as partes, tá bom? Mas pode ser que demore porque eu dou mais preferência a vídeos mais curtos, né? Até pra conseguir adiantar aqui pro canal. De qualquer forma, bora acompanhar aqui pra poder entender melhor a opinião deles, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre Maria! Olá, pessoas! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Semana passada a gente mostrou como a saga DC não começou lá muito bem. Só que a notícia boa é que hoje vamos falar sobre um grande filme. Mas também vai ter um filme bem ruim. Então apague as luzes do seu quarto e prepare-se para... Porque está começando a segunda parte da saga DC aqui no canal PeeWee. Beleza. Oh, deixa um like, 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 like! Muito bom! A gente podia usar isso várias vezes. A Marvel já adaptou vários quadrinhos com heróis pouco conhecidos para os cinemas e, de modo geral, conseguiu fazer muitos sucessos com eles. Só que, muito antes de todos esses filmes nascerem, a DC já estava com esse mesmo plano. Lá em 2009, a editora já estava pensando em adaptar o Esquadrão Suicida para as telonas. Mas essa ideia foi se arrastando, se arrastando e só começou de verdade a ser executada em 2014. Quando os executivos da DC assistiram o Guardiões da Galáxia e pensaram... Hum, dá pra fazer! É isso mesmo! E aí, eles reuniram um elenco de peso e trabalharam fortemente para criar aquele que, definitivamente, é um dos piores filmes de heróis já lançados. Parabéns! Parabéns, seu cocô! Obrigado! Esquadrão Suicida... Lançaram em 2016 com o roteiro e direção de David Ayer, o roteirista do excelente dia de treinamento e diretor também de Corações de Ferro. O Esquadrão Suicida nos mostra que depois da morte do Superman, o governo americano ficou um pouco preocupado, porque o cara era super poderoso, só que ele estava do nosso lado, entendeu? Ele era um cara do bem, protegia a gente. Mas se fosse ao contrário, ou se o Superman simplesmente perdesse a cabeça, o que nós ia fazer para se defender? Aí eu penso, bom, Liga da Justiça, né? Braba a abertura. Mas a Amanda Waller não pensa assim, essa oficial do governo norte-americano teve a brilhante ideia de reunir um grupo de bandidos e assassinos condenados para, aí sim, ir atrás dessas ameaças, desses bandidos e desses assassinos que não foram condenados. Presta atenção, ameaças grandiosas, ameaças nível Superman. Esse é o plano da Amanda Waller. Aí você pensa, peraí, peraí. Esses bandidos aqui com taco de beisebol, que solta foguinho da mão, será que eles conseguiriam fazer frente ao Superman? Não. Esse não. Complicou. Cara, pra mim o índice desse filme já é... Salvo se eles estiverem com bastão de kriptonita, se estiverem com bala de kriptonita, se estiverem com dente de kriptonita, que tem o tubarão rei aí. E, enfim, se tiver alguma kriptonitazinha ali na mão deles aí, ok, tá ligado? Tem até um jogo que saiu esses dias aí, parece, não sei se saiu esses dias ou se já tem um tempo, mas que teve até o Batman aí que morreu, o Superman parece que morreu, pro Esquadrão Suicida, tá ligado? Então eu fiquei, pô, como assim fizeram um jogo onde o Esquadrão Suicida consegue matar os principais da Liga da Justiça, tá ligado? Eu não vi, assim, a gameplay toda, mas eu vi esses dois vídeos do Superman, eles lutando contra o Superman, só que, né, parece que eles tinham a ajuda do Lex Luthor, pelo menos pelo que eu entendi, assim, pelo dublador ali que eu ouvi, parecia o Lex Luthor, e eles estavam usando a kriptonita amarela, eu não lembro agora o que isso faz, assim, como eu falei pra vocês, embora eu goste do Superman, mas eu não sou assíduo do conhecimento ali do universo do Superman, tá ligado? Eu sei que tem vários tipos de kriptonita, cada um causa um efeito diferente nele, eu não lembro agora o que essa amarela faz, mas parece que essa daí tira os poderes dele, tá ligado? Ela não é, tipo, igual a kriptonita, que se eles usassem a kriptonita, um tiro que a Arlequina desse na cara dele já matava, tá ligado? Mas não, eles botaram a kriptonita amarela, estava até revestido de kriptonita amarela no corpo, pelo que eu entendi. Então, tipo, eles tinham uma parte que eles estavam lutando contra o Superman, a Arlequina largando o aço de chumbo nele, o outro também, que eu esqueci o nome, que até o Will Smith interpretou, esqueci o nome agora dele, perdão, é o cara que, porra, acerta, qualquer tiro que ele atira, ele acerta, tá ligado? Então, ele largou o aço no Superman também, tá ligado? Enfim, eu fiquei pensando, caraca, mano, como que alguém fez esse jogo pensando que isso ia dar bom? Cara, tudo bem que, de repente, ele tivesse alguma bala de kriptonita verde, dane-se, mas eles estavam numa distância muito grande do Superman, cara, ele podia ter usado a super velocidade, ele ia conseguir chegar ali atrás de cada um e fight, tá ligado? Ele ia dar uma de hominem mesmo, era só empalar cada um deles aí, pronto, acabou, acabou a Esquadrão Suicida, mas não, o Superman sai voando, ele vai pegando um por um, de frente, e deixando eles atirarem nele, eu fiquei, merda de jogo é esse, caralho. Bom, enfim, aí, tipo, tu vê aqui no filme, eu vou ser honesto com vocês, eu tô falando tudo isso daqui, mas quando eu vi o filme do Esquadrão Suicida, eu achei engraçado, achei interessante e tal, uma informação meio inusitada, mas ao mesmo tempo, como assim, cara, os caras vão chamar bandido, os caras, tipo, praticamente, alguns com poderes ok, mas nada multiversal igual o Superman, tá ligado, entre outros, o Breniar, que vamos supor que venha, o Dark Side da vida, pô, como é que esses caras vão andar com esses malucos aí, tá ligado, um apocalipse da vida, por exemplo, enfim, foi uma escolha inusitada, foi engraçado o filme, eu não vou enganar, foi divertido, mas ao mesmo tempo, quando veio a proposta, fica um negócio meio nada a ver. Péssimo, é péssimo, porque essa ideia não faz sentido nenhum, é tipo a gente pensar em, em juntar o Maníaco do Parque, o Fernandinho Beramar e a Suzane e o Von Richthofen, pra acabar com a criminalidade do Brasil, entendeu? Não faz sentido, cara, se eles já tem os heróis, eles já foram estabelecidos nesse universo, se eles tem os membros do governo, por que que eles vão pegar essas pessoas? A gente vai ver depois, no Esquadrão Suicida de 2021, que eles escolhem esses bandidos, justamente porque é uma missão suicida. Aqui, a Amanda Waller simplesmente propõe, tipo assim, não, precisamos proteger o país, vamos pegar esses aqui, porque, ah, vai que um morre, daí não tem problema, né? Mas não é uma missão suicida, entendeu? Então, ela é uma porcaria. A ideia dessa equipe não é muito bem vista, por outros engravatados do governo, porque, obviamente, ela não faz sentido nenhum, mas ela se faz necessária, depois do surgimento de uma nova ameaça, a doutora June Moon. Numa de suas aventuras, essa arqueóloga estava no meio de uma cachoeira, numa caverna, onde ela tem contato com uma parada bizarra ali, tipo um totem, e sem saber o que fazer, achando muito exótico, ela simplesmente quebra. Ela achou uma relíquia super rara, esculpida por mãos humanas, por assim dizer, mas rara, de certa forma, porque estava ali, podia fazer o que? Opção 1, vender para um museu. Opção 2, guardar de recordação e, sei lá, fazer um museu próprio na casa dela. Opção 3, quebrar a cabeça do bagulho que ela acabou de achar que poderia valer milhões. Bom, mas vocês já viram a resposta, é a pior arqueóloga da história. Que pariu. E nesse momento, Juni Moon foi possuída por uma entidade, a magia. A princípio, a Amanda Waller consegue controlar a magia, porque ela descobre que o coração dessa entidade está lá na caverna, ela vai e procura, encontra o coração, e aí toda vez que ela machuca o coração, a entidade fala, opa, deixa eu parar, entendeu? A Amanda Waller pega uma canetinha, chega perto, aí a entidade, no entanto, em um momento de descuido ali, da Amanda Waller, e do namorado da doutora Juni Moon, o comandante Rick Flagg, essa entidade consegue tomar posse do corpo da doutora, sai dali vazadão, vai rapidinho para Midway City, transforma um monte de seres humanos em zumbis, e dá um jeito de reviver o irmão dela, que é outra entidade gigantesca. Uma entidade muito antiga, chamada Incubus. Léo, esse filme já tem muito motivo para falar mal, então eu não quero arranjar mais um do nada, inventar um defeito, então eu vou te perguntar, o Rick Flagg, conhece ela há quanto tempo? Se eu não me engano, há três dias. Ele ama, né? Ele ama, o amor é foda. Porque eu amo de verdade. Bom, Incubus e sua irmã, destroem um metrô inteiro, e começam a capturar várias pessoas, e transformar em minions, e aí o governo fica muito preocupado, e resolve ligar para a Amanda Waller, e falar, ó, pode ativar lá a tua equipe. Aí novamente eu penso assim, por que não ligaram para a Mulher Maravilha? Por que não ligaram o Bate Sinal? Por que não fizeram nada disso? Eu acho assim, não querendo defender, mas vamos lá, eu acho que ela fez isso, porque ela tinha meio que uma, como é que eu posso falar, um jeito de persuasão muito bom. No caso ela botou uma bomba, implantou uma bomba na cabeça de cada um deles, e se não fizesse a vontade dela, ela ia... Assim, provavelmente foi por isso que ela preferiu chamar eles, né? Preservou, por assim dizer, entre aspas, não que eles precisassem ser preservados, mas enfim, muitas aspas mesmo, como eu falei, eu não estou defendendo, mas prefiro preservar, no caso, a Liga da Justiça, por falta do Superman, e eles acharam talvez que o Batman, e a Mulher Maravilha, e talvez um outro aí, sei lá, a Caçada do Marte, não sei cara, eu acho que eles pensaram que eles não iam dar conta, eu acho que não vou dar conta, não tem Superman, então não tem Liga da Justiça, então, o que a gente faz? Ah, vamos chamar os mandidos, e aí se eles morrer, morreu, aí se não quiser fazer o que eu quero, a gente clode, enfim, era isso, como eu falei, sem defender. Quais são os integrantes dessa maravilhosa equipe? Primeiramente, temos que falar do Pistoleiro, o personagem adaptado pelo William Smith, que tem uma filha, ele ama muito essa filha, e é por isso que ele faz as missões de matar gente, ele pede um milhão, ele pede dois, para poder fazer bastante dinheiro, e garantir o futuro da filha dele, é isso aí. Bye. E a filha dele, por outro lado, odeia ele, tanto é que no dia, em que ele foi capturado, foi porque ela o impediu de matar o Batman, aí ele foi preso. É foda. Tem também o Capitão Boomerang, que joga bumerangues, bom, mas continuando aqui, a equipe temos também, o melhor personagem para mim, que é o El Diablo, um cidadão, que faz uma pirotecnia bonitinha, faz homizinho de fogo, escreve com fogo, e ele matou toda a família dele, num dia em que ele usou gasolina, para assar um churrasco. E ele não quer mais matar ninguém, né, e é por isso que ele se recusa a participar, e é nesse momento que ele faz o letrinho de fogo, dizendo, Bye. Nossa, cara, isso é muito cafona, meu Deus, coisa brega. Tem o Croc, que é um crocodilo sem ombro. Que coisa horrorosa! Que coisa horrorosa mesmo, todo desproporcional. menina, uma ex-psiquiatra, que trabalhava no asilo Arkham, e acabou se apaixonando pelo Coringa. Mas também, né, como não se apaixonar por um Coringa desses? Após a morte do Heath Ledger, pareceu ser impossível criar um Coringa tão bom quanto o do Cavaleiro das Trevas. E aí, quando o pessoal começou a anunciar que ia ter o Esquadrão Suicida, o pessoal perguntou, Ah, mas vai ter Coringa, não vai ter Coringa? E daqui a pouco revelaram que sim, teríamos um Coringa, e ele seria interpretado pelo Jared Lett, que era um ator bem respeitado na época, porque tinha participado do Requiem para um Sonho, Clube de Compras Dallas, Mr. Nobody, ele era um bom ator, entendeu? E o pessoal ficou animado. Mas daqui a pouco surgiu a primeira imagem dele, e ele parecia mais um funkeiro qualquer. Mas ainda assim, a expectativa se manteve lá em cima. Tava todo mundo botando fé nesse Coringa, e o Jared Lett falou, isso é inspirado em Gangsters, me inspirei no David Bowie, nunca saí do personagem ali no estúdio, entendeu? Nas bastidores. Várias notícias de que ele mandava rato morto pra equipe, que ele fazia umas traquinagem, que ele tava inventando de... que ele tava ficando maluco, de tanto que ele tava inventando no papel do Coringa. Talvez ele esteja louco. O Will Smith falou que ele não conheceu o Jared Lett, porque ele nunca saiu do personagem. E eu fico muito triste pelo Will Smith, que acabou conhecendo o stories de Coringa de merda aqui, né? Que personagem estúpido, que era pra parecer maluco, era pra ele parecer um louco, um psicopata, mas ele parece um retardado. Cara, não faz sentido nenhum esse personagem aqui. Ainda mais porque ele é super respeitado entre os Gangsters, ele tem uma equipe gigantesca, todo mundo faz o que ele manda, a Elekina se apaixona por ele, e aí as pessoas têm medo de chegar perto dele, porque ele é uma ameaça. Cara, esse personagem não tem nada a ver, não faz sentido dentro do universo, e ele é muito mal interpretado, porque a gente sabe, o Coringa, ele é um maluco, então, pra tu interpretar um maluco, tu tem que ser um pouco exagerado, né? Peraí, gente, eu tô recebendo uma ligação importante aqui, só um instante. Pronto, gente, voltei aqui, desculpa, eu tive que atender, porque era uma coisa importante, era minha esposa, que tava querendo falar comigo aqui uma parada, tá? Então, é isso, vamos continuar. O maluco tem que ser um pouco exagerado, né? Mas ele é tão exagerado, o Gerard Leto, que ele chega a ficar caricato, né? E a cena de flashback, que mostra a relação do Coringa com a Arlequina, é digno de pena. Confesso que, eu sei que tem controvérsia sobre o que eu vou falar agora, mas eu ainda prefiro mil vezes o Coringa lá do Refleja, que, né, Deus o tenha, descanse em paz, mas, pra mim, foi o melhor até agora, né? Eu acho que, sei lá, eu sei que vocês podem discordar, tem gente que discorda de mim, não tem problema, podem discordar, mas, pra mim, era o melhor. E esse cara não chegou nem aos pés dele, na moral. É verdade. Bom, a equipe também é completada com a participação do Amarra, um personagem que aparece aqui, mas, daqui a pouco, ele vai ser útil. E também da Katana, que tava quase perdendo o voo, daí ela aparece correndo, e o Rick Flagg fala, essa aqui é a Katana, minha guarda-costas, ela tinha um namorado, que morreu, e depois ela jurou que vai se vingar todos, com essa espada, que porta a alma, de seu namorado. Ok. Bom, esses dois personagens demonstram outro grande defeito desse filme, que é esse roteiro completamente desbalanceado, que dá oito horas pro Will Smith ficar falando da família dele, e não desenvolve nenhum outro personagem sem ser ele, e a Arlequina. Aliás, esse filme até tenta colocar um recurso visual, que são os letterings que mostram o nome do personagem, o que ele já fez, as skills dele e tal, mas pra quê? Pra que você vai botar habilidade, vai perder tempo se você não vai explorar ninguém? Nada funciona. E a gente sabe, é natural que quando se tem dez personagens, eles não vão ter o mesmo tempo de tela. Não. Mas é que aqui realmente não tem necessidade nenhuma de ter o Croc nesse filme. O Croc tá aqui pra quê? Pra ser indicado ao Oscar de melhor maquiagem? E ganhar? Que absurdo. O quê? É sério? Esse povo todo é liderado pelo Rick Flagg, como a gente falou, é o namorado lá da doutora Joni Moon. Então eles entram até um helicóptero e vão a Midway City, que tá rolando todo esse shabu de matar gente, de fazer minion, só que no meio desse caminho, o helicóptero deles é abatido. E no trailer apareceu o helicóptero com a música do Queen. Era mó da hora. Será que aqui nem tem, né? Não, não, não. Aqui só tem um helicóptero caindo, então eles não conseguem pousar onde estão as entidades e o filme basicamente é esse pessoal todo tentando andar duas quadras pra chegar até onde estão as entidades e fazer a batalha final. Então tá, né? E no meio dessa caminhada toda tem um personagem do Amarra, o melhor personagem assim, o melhor. Ele quer escapar junto com o Capitão Boomerang e aí o pessoal fala ah, mas se a gente escapar Amanda Waller vai ativar o dispositivo que tem na nossa cabeça e vai explodir, né? Então a gente não pode fazer isso. Só que daí o Capitão Boomerang consegue convencer o Amarra que isso não existe, que é papinho, que é teoria da conspiração. Então o Amarra aplica a fuga e morre. Bom. Já foi. E essa foi a participação do Amarra, um personagem tão desprezível que não teve nem o prazer de receber um letra no início. Que merda, mano. Tadinho dele, né? Ele é a Katana e ficou sem. Bom, depois de matar esse personagem completamente insignificante que entrou mudo e saiu calado, o pessoal inicia então essa missão de andar dois quarteirões e ficar batalhando contra Minions o tempo inteiro. O filme demora pra acontecer porque apesar do trajeto ser muito pequeno, a cada esquina tem um grupo de Minions. É muito difícil, cara. É muito difícil. Bom, o grupo segue andando de quarteirão em quarteirão enfrentando o Minion, várias cenas que o David Ayer deve ter dirigido com a bunda porque não tem nada de legal, né? Umas câmera lenta do nada, um monte de corte, não tem nada de legal nessas cenas. Os caras largando... Mano, eu vou te contar, parece que é padrão dos filmes, né? Botar os caras do exército, da polícia, os caras tudo com arma de assalto, tá ligado? Mira, laser, mira, não sei o que, com recurso de olhar no escuro e tal, e os caras não acertam ninguém, bicho. Aí chega o pistoleiro do Will Smith, não, porque eu sou brabo, eu consigo acertar em todos, ele fica ali em cima sozinho, e pronto, consegue acabar com todo mundo. Mano, tudo bem, ok que ele é o pistoleiro, ele tem a habilidade de conseguir acertar onde ele atirar, ok, eu entendo isso. Mas caraca, não é possível que um batalhão de caras do meu lado aqui, tipo, 300 do meu lado, outros 300 do meu outro lado aqui, atirando praticamente em todo mundo que tá na sua frente, não vai acertar um. Caraca, bicho, vou te contar, é inútil esse exército aí que vai com ele, tá ligado? É inútil, deixa só o pistoleiro, o Arlequina, os outros ali que já tá bom, tá certo, tá ligado? Ele tem toda a razão. A grandeza da cidade, a grandeza do caos que tá acontecendo, nada, parece realmente que essas pessoas estão presas em um, sei lá, umas quatro quadras, entendeu? E é isso aí, toda a esquina tem uma batalha. E é assim, um pouco de tiroteio e um pouco de piadinha. E o David Ayer não consegue extrair, cara, o humor de ninguém, ninguém. Tem ali a Margot Hobbit que é super carismática, tem o Will Smith que é um excelente ator e eles não conseguem extrair nada de ninguém. Esse ano que eu tô talvez eu exagirei, um ótimo ator. Um bom ator. Tá fudendo, foda a puta, eu vou te pegar! Você tá fudendo! Bom, mas depois de passar por um monte de quarteirão, finalmente o Coringa aparece, porque depois de ficar deitado lá em um anjo de faca, espada, granada e molotov que ele organizou um por um pra ficar bonito e escrever rá, rá, rá com um monte de piche na casa dele porque ele achou que é uma decoração boa, eu fico, mais uma vez, eu me pego naquela situação que a gente imagina, cara, como que esse gangster que tem tantas ocupações porque ele é o líder de tudo, entendeu? Então esse cara tem muita coisa na cabeça dele pra organizar o crime. Conseguiu ter tempo de fazer isso. Como é que ele teve tempo de preparar todo esse ambiente, as faquinhas, deitar no meio, se jogar? Aí eu te pergunto, foi ele que organizou ou ele pagou pra alguém organizar? Das duas formas é ridículo, porque se ele organizou, como é que ele tem tempo pra fazer isso? E se ele pagou alguém, como é que alguém vai respeitar ele pra pichar rá, rá, rá na casa dele? Hein, me explica. Cara, assim, Coringa, ele também não bate muito bem das ideias, né? Embora eu goste muito daquele do reflete que eu falei pra vocês, ele aparece queimando dinheiro, uma pilha de dinheiro, tá ligado? Então realmente o cara é louco. Então isso daí eu vejo como uma loucura também, de certa forma, embora seja ridículo, mas o Coringa não é lá uma sanidade em pessoa também, né? Então, sinceramente, eu não falaria nada dessa cena aí. Honestamente, tá, ok, realmente, um cara que é o chefão do crime, por assim dizer. Como é que ele vai ter pra fazer isso? Mas é o Coringa, né? O cara é louco. Então, enfim, nesse caso aí, cara, eu não tenho o que falar, não. Que vergonha! Bom, mas depois de sair do QG dele, ele pega o helicóptero e vai resgatar a Arlequina, que tava dele mandar SMS pra ele. Como é que ela tava mandando isso? Como é que ela manda agora deixar ela ter celular, sendo que ela é uma prisioneira? É que ela saiu da prisão, né? E o que mais tem da prisão é celular, a gente sabe disso, é verdade. Bom, então, finalmente aparece o Coringa, aí a Amanda Waller fala o Pistoleiro mata a Arlequina, o Pistoleiro erra porque ele agora gosta da Arlequina, né? Tá querendo esse bondo com ela, essa paixão. E aí eles mandam um míssil e derrubam o helicóptero. A Arlequina pensa que o Coringa morreu, volta pro esquadrão e esse pessoal todo meio estressado já, desgastado, né? Porque não conseguem caminhar sem ter que batalhar contra os Minions, decide que eles vão se reunir numa bodega de Midway City pra lavar a roupa suja. Então todo mundo se junta ali, o Rick Flagg começa a falar os podres da Amanda Waller que ela tentou utilizar os poderes da magia pra combater uma outra entidade. Aí iniciou todo esse merdéu, entendeu? A culpa foi dela, agora ela tá tentando encobrir esse caso todo. Aí também tem o... Cara, o El Diablo, esse personagem é muito bom porque ele começa a falar o caso da vida dele, da família dele, de quando ele matou a mulher, ele se estressou um dia, foi dar um grito com a mulher, saiu uma chama, que nem um Charmander e ele matou a mulher. Charmander! É, mandou ela pra tá queimada? Cara, é muito emocionante. Eles criam um laço ali, né? Esses personagens todos. E aparece o Croc pra falar que é bonitão. Bom, de uma maneira meio humana, tentando entender Deus, eu não consigo entender essa cena, porque depois desse papinho de merda, eles viram amigos. Mentira! Eles viram família. Irra, cara. Família. Eles viram uma família, porque o El Diablo fala, eu já perdi uma família, não perderei outra. Cara, esse filme não consegue criar um senso de união do grupo em momento nenhum. E aí, como ele não consegue fazer isso, ele precisa botar no diálogo, entendeu? Porque já que ele não conseguiu nos mostrar, então ele precisa nos falar. E aí eles começam a falar, não, família. E o outro solta o termo família aqui, família ali. Meu Deus, cara, isso que não é uma família nunca. Cadê o Ben Diesel? Cadê ele? Se tivesse o Ben Diesel, eu teria que ter uma família. Família não se escolhe, garoto. Faltou uma Michelle Rodrigues, um Ben Diesel aqui, talvez até um The Rock. Não, The Rock não foi para a família, foi expulso. Ih, rapaz. Diz ganhar mais que o Ben Diesel? Daí não pode, né? Não pode, não pode. Um filho pode ganhar mais do que o pai da família? Não, não pode. Pode sim, pergunta pro Cirilo quanto que ele não ganhava. Com certeza ganhava mais que os pais dele, tá ligado? O grupo planta outra bomba lá no subsolo onde tá Magê e seu irmão e começa a grande batalha final desse filme. As outras cenas desse filme foram muito mal dirigidas, mas essa aqui consegue ser muito pior, porque é toda escura, tu não consegue ver nada, tu não sabe quem tá batendo em quem. É horroroso essa batalha aqui. E aí o El Diablo, um dos top 5 personagens da história do cinema, não quer perder mais uma família, então ele decide que vai se sacrificar. Ele vira um bicho de fogo gigante e consegue segurar o outro monstro. Enquanto o resto da equipe consegue pegar a bomba, jogar e em câmera lenta dar um tiro, explodir e acabar com esse mal. só que nessa parada aí infelizmente o El Fuego morreu. E tem um mérito que a gente não pode tirar desse filme, ele tem várias músicas legais e quando o El Diablo morre toca aquela Só que infelizmente eles têm que acabar com a magia também, porque ela é a grande catalisadora disso aí. Então eles matam a magia. Só que acontece aquela parada, né? Se morre a magia, morre também a doutora Johnny Moon, que é a namorada do Rick Flagg. Aí mostrando, né? Esse lance do sacrifício, de ter que aceitar isso aí. Aí o Rick Flagg fica triste, chora. E a Johnny Moon volta. Só volta. Então tá. O que é? Porque nesse filme aqui a grande realidade é que a gente fica duas horas assistindo um negócio que a gente não sabe o que tá acontecendo porque é só um monte de batalhas aleatórias intercaladas com piadinhas, alguns diálogos. Chega no final do filme e tu já não sabe mais qual é a missão, tu não sabe o que essas pessoas estão fazendo. Então não dá pra entender p*** nenhuma disso aqui, entendeu? Porque é muito mal escrito. Mas tem uma excelente cena pós-créditos que mostra o Bruce Wayne conversando com a Amanda Waller garantindo a ela proteção legal em troca de mais informações sobre meta-humanos. Ele quer um novo PowerPoint porque ele não se agradou com as identidades visuais feitas pelo Lex Luthor. Então ela fornece pra ele informações sobre os mesmos meta-humanos que ele já tinha informações. É exatamente isso, né? Pelo que eu entendi, o Lou que tava muito minimalista, ele queria um pouco mais de Hans Donner, um pouco mais de brilho, sombra e tal. Na continuação a gente vê isso. Não vê não. Caralho. E o Esquadrão Suicida custou 175 milhões e faturou 745. Fez bastante dinheiro pra compensar, só que foi detonado nas críticas e foi detonada por qualquer pessoa que tem o mínimo de cenas. Porque esse filme aqui é uma catástrofe. Ele é todo errado, o roteiro dele não tem pé nem cabeça, ele é mal dirigido, o trailer vem de um filme super divertido, só que ele é um filme chato pra caramba, que nenhuma piada encaixa e a ação é ruim. O que que se salva nesse filme? Cara, nada se salva nesse filme. Lapada seca. E eu vou dizer, pra mim, nem a trilha sonora não tem nada. esse filme é pra mim. Mas a trilha sonora tu vem no YouTube daí, né? Tu vai lá e pega Suicide Squad, ou ST e escuta no fone de ouvido. Até porque a trilha sonora desse filme, na verdade, é um combo com várias músicas, né? Ele não tem ali uma trilha própria que seja minimamente memorável. O tempo inteiro entra um hit. Inclusive, a música própria desse filme, né? O score dele é terrível. Essas músicas que tu pega no YouTube de graça, se tu botar, sei lá, action movie free copyright, tu vai encontrar as músicas lá, entendeu? É um filme extremamente entediante e muito disso é gerado pelo visual dele. Esse filme aqui parece que botaram todas as cenas numa máquina de lavar roupa, misturou tudo aquilo. Então, tudo é muito parecido, todas as batalhas são muito iguais, elas estão num escuro, é a mesma morte, a mesma lutinha. São duas horas de lutinha, entendeu? É um filme muito ruim. E o David, Deere, é um cara que gosta de... Vou ser honesto com vocês, eu não diria que é um filme muito ruim, tá? Mas também não é nada bom. Caraca, nunca vi que o mundo não é muito ruim, mas também não é nada bom. Então, caralho, o que que é, pô? Eu tô falando que, assim, embora, porra, tenha todo esse problema que eles falaram, sei lá, cara, é porque eu gosto do Smith ainda, tá ligado? Eu acho a Arlequina também, a atriz, no caso, a Margot Hopp, muito legal também. É engraçado que eu já vi os dois contra a Senna em outro filme, eu acho que é Ladrões, se eu não me engano, o nome do filme, eu não lembro agora. Eu achei o filme também muito maneiro, o deles dois. Então, por causa desse filme, eu acabei gostando um pouco do filme por causa deles dois. Mas, realmente, se for ver numa visão geral, de fato, não tem nada de sentido nesse filme, tá ligado? Principalmente a motivação por chamar o Esquadrão Suicida, né? Ali na Marvel, a gente vê que tem os Guardiões da Galáxia, tá ligado? Eles são bem introduzidos ali dentro da obra, ok, mas olha que, no caso aqui do Esquadrão Suicida, eles não foram bem introduzidos. A motivação pra introduzir eles ali, porque não foi boa, não foi péssima, de fato, realmente. Se eu olhar por esse lado, tá ligado? Agora, falar que, porra, o filme foi muito ruim, eu não achei tão ruim assim. Me divertiu, mas, olhando pela perspectiva de sentido, realmente foi uma bosta. E fazer o tal do Chororô, né? O filme lançou, fez dinheiro, só que todo mundo criticou. Ele falou, não, bem, esse não era o filme que eu fiz, o filme que eu fiz é muito diferente, eu quero o meu David Ayer Cut. E aí, por algum motivo que nem Deus entende, começaram a puxar na internet o Release Ayer Cut. Assim como fizeram com o Snyder Cut, né? Só que esse aí não vingou, né? Eu não quero! Cara, o David Ayer escreveu e dirigiu um filme chamado O Cobrador de Impostos, com Sheila Booth. Um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. E esse magrão, acha que ele vai me enganar, que no filme Esquadrão Suicida ele tinha uma versão melhor. Ele acha que ele vai conseguir me enganar. ele não tinha, assim como o Outro Cidadão também não tinha. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Opa! Amigos! A DC tem muita experiência com adaptação de super-heróis, como a gente já viu. Eles fizeram sucesso com o Batman, com o Superman, tem várias animações. E é natural que uma hora eles fossem expandir isso para outros heróis. E um desejo muito antigo da editora era ter uma versão live-action da Mulher Maravilha. Esse projeto começou lá na década de 90. Teve várias atrizes atribuídas ao papel principal. Passou pela Sandra Bullock, passou pela Angelina Jolie, passou pela Kate Beckinsale. Foi uma galera, mas ele teve muito problema durante a produção. Vai roteiro, vem roteiro, vai diretor, vem diretor. Tudo foi mudando. Não estou entendendo nada. E os próprios produtores chegaram a comentar que esse projeto estava amaldiçoado e que nunca sairia do papel. Mas veja só, uma hora ele saiu. Deu bom. Vamos lá, mano. Vamos lá. Lançado em 2017 com o roteiro de Alan Heimberg de Sex and the City e Gilmore Girls e direção de Patty Jenkins de Monster, Mulher Maravilha começa com a Diana Prince recebendo do Bruce Wayne aquela foto dela junto com o grupo Village People, né? Que está todo mundo organizadinho na Primeira Guerra Mundial. E aí começam as memórias dela de como é que foi esse período da vida dela. Senta que lá vem a história. Na verdade, não só esse período, mas toda a vida. E não só dela, mas da humanidade como um todo. Porque as lembranças começam com Zeus, com a mãe da Diana Prince contando pra ela que Zeus criou a humanidade. Ali a semelhança da sua própria imagem. A imagem dele, aquele bombado que aparece no Snyder Cut ou outra imagem? Outra imagem. Uma imagem de um ser mais normal, entendeu? No entanto, um dos filhos de Zeus, Ares, o deus da guerra, ficou com uma certa invejinha dos humanos e começou a corrompê-los. Botou maldade no coração da humanidade. E aí surgiu um careca bombado que queria matar ele. E aí... aos quatro ventos. Infelizmente, o Kratos não surgiu. E aí os deuses pensaram, como é que a gente faz pra purificar a humanidade? Vamos criar as Amazonas, porque elas, entendeu? Elas são boas, elas vão dar bons conselhos, vai ser muito legal. Entretanto, isso não funcionou. A humanidade continuou em guerra, continuou podre. O Ares cresceu muito, matou todos os deuses, exceto Zeus, que conseguiu dar um chega pra lá nele, mas não matou, só deu um chega pra lá. Chega pra lá, filhão. E aí, preocupado que um dia o Ares fosse voltar, ele criou a Matadora de Deuses, uma arma que seria usada futuramente pra acabar com o Ares. Uma espada? Sim, mas talvez não. Ué? Diana é filha de Hipólita, a rainha das Amazonas, que comenta com a filha que ela surgiu a partir do barro. Certo dia, e pode estar comendo... Esse daí eu vi também na animação, inclusive aquela animação lá da... do canal 11, do SBT, eu falo 11 porque antigamente era no 11, enfim, no SBT, da Liga da Justiça, e tem um momento que ela fala sobre isso, acho que ela vai enfrentar... Eu não sei se é o Ares mesmo, sei lá, eu não lembro agora, alguém do inferno, sei lá, do submundo, do Hades, melhor dizendo. E aí ela falou, não, porque eu fui escupida do barro, minha mãe me escupiu do barro, que não sei, eu falei, caraca, como assim, e foi no banheiro, e assim nasceu o Diana Prince. Oi, eu sou um cocô. Não, na verdade é uma pegada mais ghost do outro lado da vida, né, Deus criou ela a partir do barro, entendeu, ele tava lá e... Tinha uma pessoa atrás dele, e ele fez a Diana Prince. E fez muito bem, né, porque que mulher bonita, puta que pariu. Você é linda, linda demais, realmente. Mais que demais. Só que ela não tem corpo de mulher maravilha, ela é muito magrela, assim, ó, pronto, já tô aqui, mas assim, cara, ela é linda, cara, na moral, ela é muito bonita, mas assim, pelo pouco que eu vejo da Mulher Maravilha em outras animações, né, falando de animação, ela tem um certo musculozinho, mas cara, na moral, passou, meu irmão. Pô, Gal Gadó é muito, muito linda, na moral, passou, passou, porque esquece que eu falei, cara, na moral, linda demais, linda como Mulher Maravilha, na moral. bonita, de ela nasceu porradeira, ela cresceu sempre querendo batalhar, treinar um monte, até a tia dela, Antíope, treinava ela todos os dias, e ela foi ficando cada vez mais abelidosa, mas a mãe dela não queria que ela se envolvesse com isso, entendeu? Ela queria que ela fosse advogada. Eu não ajudei, mas você vai ajudar. pra futuramente, fazer um concurso público, e ser juíza, ganhar bem, mamar na tetinha. E a mateta com muito leite, hein? Que teta gostosa. No entanto, a Diana não quis fazer concurso público, e em 1918, chegou a hora dela brilhar, porque foi nesse ano, que um avião alemão, cruzou a barreira invisível, que divide Temícera, essa ilha que fica escondida da humanidade, entendeu? E nesse avião estava Steve Trevor, que caiu na água, e foi resgatado pela Diana Prince. Só que, ele estava sendo perseguido, curiosamente, por outros alemães, que também chegaram ali, e aí se iniciou uma lutaria, e uma brigação tremenda, entre alemães e amazonas. E há uma cena com inúmeros slow motions, muita flechada, mas beleza, cena legal, e morre todos os soldados. Abagadada. Mas o Steve Trevor não morre, então ele é capturado, e obrigado a abrir o bucho. Abrir o bucho? Abra! Ai! Olha o que eu tenho aqui! Ai, Steve Trevor, conta a verdade, eu vou rasgar suas tripas. Idiotas! Nossa, que horrível, ele não é o bucho, e sim o bico, ele tem que falar tudo que ele conhece, as verdades dele, só que ele não quer fazer isso, então eles usam um laço da verdade, uma fita lérdica, colocada para decorar as cidades na época do Natal, e aí nesse momento ele fala tudo. E daí ele revela, pegou o auxílio emergencial, que não podia ter pego, ele estaciona em vaga de 12, um shopping center, está devendo 3 meses de condomínio, e, de quebra, ainda conta que ele é um espião, infiltrado ali nas forças alemãs, para tentar descobrir o que está rolando, e ele traz a informação ali para as Amazonas, de que fora de Temísera, está rolando uma grande guerra, e tem muita gente morrendo. Obviamente a Diana escuta isso aí, e fica comovida, ela não fica muito comovida com a morte da tia, até parece que ela não liga muito, mas com essa história de guerra, ela fica, hum, eu sempre quis batalhar, sempre quis me envolver em uma parada dessa, eu vou comprar a história dele, e vou para a batalha. Só que a Hipólita olha para a filha e fala, não, né, tu não pode, já falei mil vezes que tu não é para sair daqui. É, olhando assim, parece que a motivação dela é muito boa também, né, cara, porque, tipo, tudo bem, de repente ela se encantou pela beleza de uma pessoa, que não era uma mulher, né, porque ela nasceu ali, não sabia de existência de homem, tanto que tem uma parte lá do filme lá, que o cara aparece com a trozoba de fora, ela pergunta, nossa, que que é isso? Tipo assim, tá ligado? Então, tipo, do nada, o cara chega, não, porque, poxa, tá acontecendo uma guerra, e não sei o que, 25 milhões de mortos, soldados, civis e tal, não sei o que, preciso de ajuda. Eu, ai, gente, que gostoso. Ai, eu posso ajudar ele, mamãe? É basicamente isso, tá ligado? E sai de Temícera junto com o Steve, em busca de Ares, o rei da guerra, porque ela acredita que tudo isso que tá acontecendo fora de Temícera, é culpa do Ares. E olha só, a Gal Gadot é mais um acerto de casting? Eu acho que sim, porque visualmente ela é perfeita como a Mulher Maravilha, como a Diana Prince e tal, ela tem aquela forma que a gente já viu nos quadrinhos, o uniforme dela é muito bom, só que a Gal Gadot, assim, vamos ser bem sinceros, não é uma grande atriz, né? Mas acho que ela manda bem no papel, é mais ou menos o caso do Henrique Kevin, eu acho que ela segura bem, ela se encaixou bem aqui, e teve uma coisa que ajudou muito nesse processo, que foi o nosso querido Chris Pine, que interpreta o Steve, e a química entre os dois funciona muito bem, e ele é muito bom ator pra esse tipo de papel, desse cara meio malandrinho, entendeu? Porque ele consegue, ele tem um timing cômico muito bom. E o texto do filme é muito divertido, ainda quando eles estão em Temístera, tem uma cena ali que ele tá tomando banho, então ele fala que ele é um homem em cima da média, e ela começa a perguntar o que é o homem em cima da média, e são umas piadinhas engraçadas. Eu sou... ... ... ... ... ... ... ... Depois lá no navio onde eles estão indo até a Inglaterra, também rola outras piadinhas sobre dormir junto e tal, então o texto do filme é muito bom. Às vezes, pra mim, ele se passa um pouco como na cena, quando ela tem que botar várias roupas e ver o que ela gosta, aí ela tem que passar por uma porta que fica girando e tal. Ficou parecendo o Chaves. E isso é bobo de um jeito meio chato, assim, não é engraçado, parece só bobo mesmo. Hum. Bom, chegando em Londres, eles... Em Chaves, lá em Acapulco, fazendo isso, a gente comprou a ideia, porque o Chaves não representa nem uma criança, tá ligado? Aí faz sentido. Agora, pô... Né, uma Amazônia aí, vários milhões de anos de idade, porra, não entender. Tudo bem que é a primeira vez que ela vê isso, mas, pô, ficou um negócio estranho mesmo, né? Parecendo uma criança grande fazendo isso. Analisam o diário da Doutora Veneno, uma cientista que conseguiu desenvolver um gás tóxico que os alemães estão pensando em usar nessa guerra para, finalmente, acabar com a raça de todo mundo. E o Steve fica preocupado, a Diana fica preocupada, eles querem fazer alguma coisa, mas os oficiais acima deles não querem fazer absolutamente nada, exceto um deles, o Sir Patrick Morgan, que vai lá e financia ali uma missão secreta do Steve para tentar achar esse gás e impedir isso. Então ele dá grana para o Steve e com essa grana o Steve recruta uma equipe qualificadíssima para esse projeto, que é justamente o Village People. Enquanto a gente vê o lado dos mocinhos, deles se organizando e tudo mais, a gente também vê o lado alemão, onde tem o Ludenhorst, ele quer continuar na guerra com esse gás que o Léo comentou, só que os outros oficiais não querem. Então ele resolve que vai matar todo mundo. Ele pega e joga o gás e joga uma máscara e fecha a porta. Aí a Doutora Veneno fala, mas peraí, por que tu jogou uma máscara se a máscara não vai ajudar ninguém? E aí ele fala, mas eles não sabem quem não vai ajudar. Ele é muito vilão, ele é muito vilão. E é mais uma... Ai caraca, eu não lembrava dessa cena, mas que ridículo. Uma vez aquilo que eu estava falando, eu acho que as piadas desse filme são muito boas, só que às vezes elas se passam. E essa piada aqui para mim é completamente fora de tom, porque uma coisa é tu fazer brincadeiras ali de cotidiano, outra coisa é tu brincar com o vilão, que é o mal do filme, é o grande problema, e fazer uma piadinha vilanesca dessa aqui, parece o Dr. Evil, sabe? Só faltou um pouco fazer aquele dedinho aqui. Eu sou do mal. Diana Prince e o Village People então partem em direção ao front para impedir que as forças alemãs utilizem esse gás tóxico. Só que quando eles chegam lá, está complicado o negócio, entendeu? Porque os alemães estão todos de olho ali no front, não tem como eles se moverem, e é nesse momento que Diana Prince fala assim, bom, já que vocês não conseguem, deixa para mim que eu resolvo. E nesse momento a Patty Jenkins brilha na direção, porque é o melhor momento do filme, quando ela começa a passar pelaquela terra de ninguém, levando vários tiros, se defendendo, ela faz um bom uso de câmera lenta, ela faz um bom uso de trilha sonora, é uma cena muito enervante que chega a arrepiar. E a trilha sonora desse filme, aliás, é muito boa, o uso de câmera lenta é muito melhor do que o que é feito nos outros filmes, e ainda assim ele consegue manter uma unidade visual, a gente percebe que faz parte do mesmo universo, mas a direção é realmente muito superior à dos filmes anteriores. Até porque assim, o Zack Snyder, ele gosta dessa cena posada, com um contraste alto, saturação baixa, então todas as cenas são muito parecidas, entendeu? Tipo, tudo meio lavado, com tom de azul. E aqui também tem essas cenas mais lavadas, mas é no momento da guerra, entendeu? Porque daí faz sentido, quando eles estão num lugar que é tipo um bar, num restaurante, a coloração é mais quente, porque é o que acontece na vida real, sabe? A luz é mais quente nesses lugares. Então tu vê que a fotografia do filme é muito mais bonita. É lindo, muito bonito. E só um detalhe sobre direção, tá? O filme da Mulher Maravilha tem menos... do que Liga da Justiça, o que é muito bom. E outro acerto aqui é a coreografia, porque na luta ela começa a dar rasteira, ela dá uns chutes aéreos, então eles também dão uma personalidade de luta pra personagem. E vou dizer uma coisa, tá? O CGI desse filme é excelente. Pelo menos aqui nesse início, né? Depois na batalha final não é tão bom, mas aqui é muito bom, porque tem vários momentos que a Diana Poonce tá dando soco, dá um corte e vem um dublê digital dela, e tu não consegue ver quando troca da atriz pro dublê digital, porque é extremamente bem feito. Bom, depois de dar um show na batalha e destruir a igreja do pessoal daquela cidadezinha... A Diana Poonce resolve que eu ia comemorar, aí ela dança com o Steve Trevor, a MCA, eles tocam lá o pessoal do Village People, foi ali que eles criaram a canção, inclusive. Mas a Diana Poonce gosta de dançar agarradinho, bem devagarzinho, e nesse momento é óbvio que ela acaba se apaixonando pelo Steve Trevor, e eles vão lá fritar bife. E vou dizer uma coisa, tá? Esse casal tem bastante química, né? Hum. Steve e Diana seguem até uma festa que tá rolando, porque lá tem o alto escalão alemão. Então eles têm que se infiltrar nessa festa, vestidos e tal, fingindo que são alemães, e aí nesse momento eu acho bem engraçado que a Diana Poonce aparece com o vestido e a espada nas costas, onde ela enfia, obviamente, na bunda, né? Porque... Onde é que tá essa espada? Só que no meio dessa festa, acaba que o nosso Luderhof aproveita... Essa tem glúte de ferro, hein? Essa daí aguenta, hein? ...esse momento pra atacar um vilarejo com o gás maluco dele. E aí a Diana fica extremamente preocupada, vai tentar resgatar, só que não salva ninguém. E nesse momento ela olha pro Steve Driver e fala, tu ficou me segurando um tempão aqui e o Ares tá fazendo as maldades dele, então para o teu cu que eu vou lá pra batalha. Peraí, gente. Ô, caraca. Hoje tá difícil, hein? Só um instante, gente. Ai, meu Deus. Duas horas depois... Bom, gente, hoje tá uma loucura. O mesmo tempo que eu tô gravando aqui, mas eu tenho que ficar de olho no telefone também, porque eu tô com uma proposta que é interessante aqui com relação ao carro e tal, então eu tô meio que parando toda hora por causa disso, tá ligado? Então é isso. Vamos lá. Atrás desse cidadão, ele é um cheirador safado, ele cheira um pozinho da Doutora Veneno, ele fica muito louco, muito forte. Ele dá um raio, né? O famoso raio. O raio, entendeu? Ele dá um raio, e ele fica muito maluco, os dois batalham, a Diana vence ele rapidamente, e depois disso ela fica, assim, desanimada, porque ela acabou de matar aquele que ela acreditava ser Ares, o deus da guerra, e a guerra não parou, ainda tem guerra. E esse momento é muito bom, é muito da hora, eu cheio o Tarot falando pra ela, mas é a Diana Prince, é isso aí, minha querida, o mundo é assim, as pessoas são más, e elas não precisam de um grande catalisador da vilania, eles vão continuar fazendo isso. E aí a Diana Prince fica decepcionada e tal, e seria um final triste, mas faria muito sentido, porque não é como se tivesse só a Primeira Guerra Mundial, e depois acabasse. As guerras continuam, né? Só que daí aquela famosa exigência de estúdio, né? tem que ter uma cena de monstro no final, e nesse momento aparece o verdadeiro Ares. É o bigodudo, nada a ver, mas esse bigodudo... E ali que surge Sir Patrick Morgan, o cara que financiou a missão do Steve, o cara que criou o Village People, ele aparece ali e revela que é o deus da guerra, e quando a Diana tenta matar esse cara, com a espada matadora de deuses, ele destrói essa espada, como se ela tivesse saído de um lojão 10 reais. E nesse momento, aparece o ratinho ali, começa um grande teste de DNA, e o Ares revela a verdade. Diana é filha de Zeus. Ela é a matadora de deuses. Só que ela não foi criada a partir do barro, ela foi criada a partir da espada dos eus mesmo. Espada essa que penetrou na mãe da Diana. E a partir daí, o vilão Ares vira praticamente um cult, que não cala a boca, e fica o tempo inteiro falando, a espada matadora de deuses, não é uma espada, é você, é o meu plano, é acabar com o mundo e fazer maldade. Deixa eu te explicar, ele não entendeu? Cara, ele fala tudo o tempo inteiro, no meio da batalha, eles estão batalhando, e ele não cala a boca dele. Enquanto isso, o Steve Trevor pega o avião com aquele gás, e leva lá para os ares. Só que o problema é o seguinte, tem que explodir aquilo no ar, porque se explodir na terra, vai pegar em várias pessoas, vai dar uma catástrofe. Então ele levanta voo, e é obrigado a se sacrificar no ar. E quando a Diana Prince vê isso, a Gal Gadot faz um show de atuação. Nossa! Cara, e aí é complicado, né? Porque o Chris Pine, ele manda tão bem lá nos ares, sabe? É uma cena realmente emotiva, e o casal funcionou. Aí quando a Gal Gadot tem que segurar esse momento sozinha, tudo bem, o filme é muito divertido, então não vai ser isso que vai atrapalhar, né? Mas existe ali um problema, né? E só não vê quem não quer. A partir daí, a Diana Prince fica muito braba, e usa o poder do amor aí, que ela acabou de sentir no coração dela, e começa a batalhar contra o Arys. E ela dá um show, né? Acaba com esse desgraçado. O poder do amor... Ah! Pai, para! Esse Arys aí, sinceramente, mano, eu não curti muito dele não, cara. Sei lá, esse bigodinho dele aí, mano. Se botasse pelo menos uma barba feita, assim, na moral, uma barba, barbão, melhor dizendo, né? Tal, acho que ficaria melhor, mas daria para ver realmente como se fossem os deuses, né? De antigamente e tal. A gente não usava o bigodinho, tá ligado? Enfim, sei lá. Mais ou menos, se eu pensar, eu vou poder do amor, enfim. Coisa de anime. Como acaba com a Primeira Guerra Mundial, porque ela mata Arys, o deus da guerra. E aí, o filme corta para o presente, onde a gente vê Diana Prince respondendo Bruce Wayne, agradecendo a ele por ter mandado a foto de capa do primeiro disco do Village People para ela. Realmente, foi uma lembrança muito memorável. Mulher Maravilha, custou aproximadamente 150 milhões e faturou 820. Um verdadeiro sucesso. Não chegou no bilhão, mas assim, vamos ser sinceros que para um primeiro filme de uma personagem no cinema, deu muito certo, né? E as críticas foram muito positivas, porque esse filme aqui é realmente muito bom. Assim, para ser sincero, eu adoro esse filme e eu acho ele top 2 do DCU, de todo esse universo que eles criaram nos cinemas. O único defeito para mim que não faz esse filme estar com uma nota mais alta é esse final, que realmente foi a agência do estúdio. O pessoal lá da Warner falou que tem que ter uma batalha contra monstros, tem que ter o Ares aqui. Cadê a batalha genérica contra monstros? Tem que ter. E aqui aparece um cara de bigode, aristocrata inglês com armadura de ferro. Um negócio horrível. É muito ruim, cara. Sem contar que essa armadura aí, a característica dessa armadura com esses dois chifres saindo de cada lado está parecendo mais o Hades do que o Ares. O Ares é o deus da guerra e tal. Mas, sei lá, me pareceu, olhando agora aqui, pareceu aquele Hades lá do deus da guerra, do God of War, tá ligado? Sei lá, ficou parecendo mais isso, mas, sei lá, erraram até nisso. Mas o filme é muito legal e ele foi um momento de muita esperança para esse universo porque foi muito bem recebido. Diferente do Esquadrão Suicida, esse daqui, a crítica adorou, os fãs adoraram e foi o momento que a gente pensou, caraca, finalmente esse universo vai entrar nos trilhos. Será? Acho que não, hein? E no próximo vídeo dessa saga a gente vai ver como ele entrou e saiu rapidinho. Então é isso, pessoal. Se você gostou, eu preciso dar um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo o que você acha de Mulher Maravilha e Esquadrão Suicida. Mulher Maravilha, você pode gostar porque é um bom filme. Agora, se você gosta de Esquadrão Suicida, eu quero saber o porquê. E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição do vídeo, links para as nossas redes sociais e para o PiwiCast que já fez um podcast falando sobre o pior filme de herói de todos os tempos. A gente tentou fazer essa eleição de qual deles é realmente o pior. E o vitorioso você não vai nem imaginar quem é. E não é o Esquadrão Suicida. Bom, gente, esse daí foi o canal Piwi trazendo para nós a parte 2 aí da saga DC. E, cara, como eu falei para vocês, eu curti também, tá? Embora eu tenha zoado um pouco aqui o filme da Mulher Maravilha, mas eu curti, eu gostei, é um bom filme de fato, eu acho que eu assisti com a minha esposa. Eu achei muito bom, de certa forma, né? Mas, pô, esse finalzinho realmente não foi agradável, tá ligado? E esse cara aí como Hades, mano, não me comprou não, na boa. Esquadrão Suicida, como eu falei e repito, eu achei um filme divertidinho, mas quando a gente vai parar para ver e analisar direitinho, de fato, não tem sentido, não tem, sei lá, não tem lógica a formação dessa galera com a lógica, no caso da Amanda Oller que eu digo, realmente não tem sentido nenhum, não foi bem introduzido no filme de fato, mas se a gente desligar um pouquinho o cérebro, dá para se divertir, mas quando a gente liga de novo, fala, caraca, que merda que eu assisti, estou gostando, que droga, hein? Bom, gente, é isso, eu não tenho muito o que falar, o que eu tinha para falar eu já falei no meio aqui do vídeo, tá bom? Peço desculpa pelas vezes que eu tive que pausar para atender minha esposa também sobre o negócio que eu falei, tá? De qualquer forma, eu espero que vocês tenham curtido o meu react, eu vou deixar o link aqui desse vídeo na descrição do vídeo, tá bom? Quero deixar um agradecimento para todos os membros do canal que têm apoiado o meu trabalho, muito obrigado, tá bom? E se você não é membro e quer fazer parte, é só você rolar aí para baixo, perto do like, se eu não me engano, você clica no seja membro aí e você vai receber vídeos antecipados e também vai fazer parte do grupo do Zap Zap do Negão, tá? E também vai receber aqueles embleminhas ali que tem do canal, é bem legal. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Caso você ainda não tenha deixado seu like, deixa seu like para poder ajudar o Negão para fortalecer o canal, tá? Ativa e se inscreva, no caso, primeiro se inscreve, depois ativa o sininho, caso não seja inscrito, tá bom? Compartilha meus vídeos aí com seus amigos no Zap Zap, Facebook, e até a próxima. E valeu!